Se me der vontade de ir embora Viro adentro do mundo afora Meu amor não gastou Ao ver que o cajueiro anda florando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar Se me der vontade de ir embora Viro adentro do mundo afora Meu amor não gastou ao ver que o cajueiro anda florando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar O mundo todo é uma ilha Se eu ligo meu redinho de filhas Verás notícias de mim Entre as canaudeiras Meu amor é um passarinho Pode fugir da tua mão Não dances, não dances pelo caminho Ou não vou embora não Não há tanto que apare Do meu peito o clã Nem metrópole em que eu não veja Um luar de serpão 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 Obrigada! Ah, só um minutinho, gente, não queria parar de falar mais. Mas, Rita, que bom que você está aqui.